Como é que funciona a plataforma de e-mail marketing? Por que eu aconselho que vocês façam? E como fazer isso? Se você não gosta de ficar um tempão no Instagram, por que é tão difícil produzir conteúdo no Instagram? O que acontece? Você tem que produzir muito conteúdo, toneladas de conteúdo, para que essa informação chegue a um maior número de pessoas, sempre. Porque o algoritmo não entrega para 100% das pessoas, nem perto disso, ele vai entregar para 7%, para mais ou menos 7% ou menos, tá? Então, quando você... Quando eu pego e envio um e-mail para as pessoas que me seguem, para aproximadamente 65 mil escritores que me seguem, eu sei que 65 mil escritores viram aquele e-mail na caixa deles, convidando eles para virem assistir uma aula, convidando eles para conhecer o livro de um autor que a gente acabou de publicar. Então, como que você pode fazer isso? O melhor é que você pode começar a fazer isso agora sem custo, tá? Essas duas plataformas aqui, o MailChimp e o Benchmark Mail, eles permitem que você use o MailChimp até 2 mil contatos gratuitos, sem você pagar nada, e o Benchmark Mail até 10 mil contatos gratuitos. Então, imagina, você pode ter 10 mil potenciais leitores recebendo um e-mail assinado por você. Então, o que você vai fazer? Se você optar por essa estratégia do e-mail marketing, você vai precisar de uma rede social, mas ela vai ter acessória para você. Pode ser o Facebook ou pode ser o Instagram, onde está o seu público, né? Então, vamos supor que seja o Instagram, né? Que é onde a maior parte dos escritores está hoje. Então, vamos supor que seja o Instagram. Você vai deixar lá na sua bio uma chamada para a pessoa assinar a sua newsletter, com uma promessa, uma promessa boa. Então, vamos supor que você seja um autor de fantasia. Eu coloquei esse exemplo aqui porque sei que o público de fantasia é muito grande. Então, você vai colocar. Quer receber toda semana no seu e-mail dicas de leitura de clássicos da literatura fantástica? Por exemplo. Ou de clássicos da literatura de ficção científica? Ou de dicas de contos de horror? Ou dicas de escrita criativa? Enfim, né? Dependendo aí de qual é o seu público. Ou dicas de livros hot que estão gratuitos na Amazon? Enfim, uma boa promessa. Você vai fazer uma boa promessa para a pessoa assinar a sua newsletter, né? E aí, a pessoa vai assinar e ela vai cair dentro da sua plataforma de e-mails. Aí, isso significa que você vai, na sequência, programar um e-mail, né? A plataforma te permite fazer isso. Programar um e-mail que a pessoa já recebe automaticamente quando ela assina a sua newsletter. Dizendo, olá, tudo bem? Eu sou fulana. Eu sou escritora. A minha grande paixão é a literatura de fantasia. Eu escrevo desde os 12 anos de idade. A minha paixão é essa, é essa, é aquela. Eu já publiquei aqui, ali e ali. Você já pode conhecer o meu trabalho acessando esse link na Amazon do livro que eu publiquei no ano passado. Você já pode, inclusive, começar a fazer venda já nesse começo do processo de relacionamento, né? Então, você vai, se apresenta. Aí, você reafirma a sua promessa. A partir de agora, toda semana, uma vez por semana, aí você diz o dia que você vai mandar. Toda terça-feira ou toda quarta-feira, você vai receber aí dicas muito especiais que eu faço aqui com todo carinho, de livros de fantasia que eu estou lendo ou que eu já li e que foram importantes para a minha formação, ou então que mexeram comigo, ou então livros de autores nacionais. Enfim, você vai ter que pegar aí uma big idea, né? Qual vai ser o seu punch, né? Qual vai ser a sua chamada? O que você vai oferecer para o seu público? Isso tem que estar muito claro ali na sua chamada. E aí, você vai começar a chamar as pessoas para você. E aí, nesse e-mail, nessa relação que você começa a estabelecer por e-mail, você começa a se envolver com o público, a criar relacionamento com os seus leitores e potenciais leitores, né? Você vai enviar o conteúdo que você prometeu e você vai falar também das suas conquistas como escritor, né? Você vai, se sair uma resenha, por exemplo, do seu livro, uma avaliação na Amazon, você vai compartilhar, né? Se alguém que te segue na sua newsletter te mandou um feedback bacana, você fala assim, pessoal, eu estou muito feliz que alguém aqui da nossa comunidade me mandou um feedback incrível do meu livro e tal. Aí você aproveita. E aí, você já leu o seu? O que você pensa? E aí, você vai engajando a sua comunidade em torno do seu livro.